Fala time, como vocês estão rapaziada? Cês tão bom? Tão bom mesmo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Carta e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Tô na área, se derrubar é pênalti. Rapaziada, hoje a gente vai falar sobre a possível venda do Gabriel Jesus, que vai render um pro Palmeiras. Olha que top, que show de bola. Aí a gente tem também o Thiago Escuro, pode ser o sucessor de Barros. É isso mesmo, é uma boa opção, não é? Não sei, vamos conversar. E o Everton falando das cobranças no time. Gostei, gostei, eu gosto disso. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui. É o seguinte, se você quer uma camisa original, roupas do Palmeiras, vocês conseguem na Porcolândia. Porcolândia 1914.com.br ou então Rua Caraibas número 32. Lá parcela em Deca Vezes e tem um cupom Carta na Rede de 10% de desconto. Tudo isso, olha só, hein? E quem é membro do canal consegue cupom de 15, eu falei 15% de desconto. E nenhuma Netshules, nenhum desses caras futefanáticos, você consegue um cupom tão grande pra roupas do Palmeiras e produtos originais. A maior loja temática do Palmeiras do mundo. Tamo junto. Pessoal, vamos começar por onde? Pelo início, é isso. Vamos começar pelo Everton, o número 1, o melhor goleiro do Brasil. O Everton, ele revelou na noite de ontem, porque teve aquela exposição da sala de troféus do Palmeiras, novidade, né? Eu gostei, dá só um adendo, né? Ontem eu falei em live que a sala de troféus do Palmeiras eu acho muito gourmet. Eu não acho aquela coisa, aquela imersão, mas dizem que ainda vão melhorar. Mas a sala tá linda, tá, Palmeiras? É isso mesmo. O negócio demorou, mas saiu. E o Gagliotti tava, ó, louco, correndo pra entregar isso logo. Então o Everton, ele revelou na noite de ontem que a cobrança existe pro time do Palmeiras, onde tomou aí sete gols em quatro partidas, Palmeiras não vence. Aquela coisa toda, né, no Brasileirão, obviamente, Palmeiras não vence. Aquela coisa toda no Allianz Parque, onde o Palmeiras era imbatível e agora tá perdendo um ponto à toa, né? Palmeiras nos últimos nove ganhou um ponto, gente. É um absurdo isso. Então, o Everton revelou essa cobrança, principalmente, sabe aonde? Na zaga. Ele falou, o maior problema que a gente tem hoje é na zaga. Porque a gente tendo uma zaga consistente, que não toma gol, a gente pode ganhar a partida de um gol, ganhar a partida de 2x1, 1x0, aquele golzinho no final que a gente gosta, que a gente adora, né? Então, foi isso que ele falou. Que essa cobrança existe principalmente na defesa, no sistema defensivo, né, gente? Não tô falando do Gomes, do Luan, mas o sistema defensivo, aquela volância, os laterais, os alas e a zaga. E o Everton também, né, que comanda tudo isso, que hoje é o nosso capitão. Então, ele revelou esse assunto. E é importante, cara, que o Palmeiras consegue manter aí de uma forma, né, que volte a ganhar. É o principal. É o principal, é voltar a ganhar. Pessoal, a gente tem sobre o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, todo mundo sabe, tá no City. O cara, ele é adorado lá. Eu tenho minhas ressalvas dele no futebol europeu, né? Eu acho ele um bom jogador, mas não acho ele um jogador decisivo. Eu vou pegar muito banco, tudo isso. Mas é um bom jogador e é cria do Palmeiras, né? E agora chegou a informação que o Paris Saint-Germain estaria interessado no Gabriel Jesus, o Gabriel. Isso mesmo. E aí, o Blue, né, o City, eles ficariam pensando, vamos negociar, não vamos negociar. Mas o interessante dessa negociação é que o Palmeiras pode chegar a ganhar aí até mais de 2%. Ah, mas pelo clube que revela o jogador, não seriam 5%. Então, é, só que o Gabriel Jesus, ele chegou em 2012 e ficou até 2016. E esse tempo não deu aquela coisa de ser o clube que revelou o jogador, que criou o jogador, não. Pegou ele de outro lugar e trouxe. Então, o Palmeiras ficaria com mais de 2%, quase 3%. Cara, na situação, o Palmeiras já recebeu do City, o Gabriel Jesus já jogou lá, o Gabriel Jesus já está há uns 4 anos, 4, 5 anos. Então, se o Palmeiras ganhar, sei lá aí, 2, 3 milhões de libras, que lá é libra, né, cara? O esquema lá é outro. Se ganhar 2 milhões de libras, tá ótimo pra gente. Isso daí dá quase 10, 15 milhões de reais, gente. Pelo amor de Deus, uma venda que ia repassar direto o Palmeiras, o Anderson Barros, né, tirar a bunda da cadeira, tá ótimo. Não tenho o que reclamar, seria ótimo o Palmeiras conseguir aí, realmente, o Palmeiras não, né, o City vender e o Palmeiras receber essa grana. Isso daí mostra como o futebol é maluco, né, gente? Como o futebol é louco, eu falo sempre, futebol é muito da hora, porque o clube tá lá quietinho, de repente, pum, caiu uma grana. Aí todo mundo, caraca, meu, como assim caiu essa grana, do nada, vendeu um jogador que já tinha revendido e caiu outro. Então, isso daí mostra a versatilidade, né, do futebol, eu acho muito interessante. Agora, com uma notícia muito importante, rapaziada, que saiu ontem à noite, na noite da sala de troféus, muitos jornalistas comentando sobre isso. Só uma coisa, hoje eu estarei na live do tiozão do Verdão, tá? Pelo que eu me recordo, é lá pelas 10, 10 e meia da noite. Gente, então fiquem ligados no canal do tiozão, ele vai subir, vai mandar e a gente vai falar de Palmeiras. Eu já participei lá faz tempo, hein, faz uns oito meses, eu acho, faz tempo pra caramba. Foi legal pra caramba, eu gosto muito do tiozão, então tamo junto. Agora a gente vai falar sobre diretor de futebol do Palmeiras. Hoje a gente tem o Barros, o Gagliotti já falou que não vai renovar com ele, o Barros tá trabalhando pra isso, pra mostrar pra futura presidente do Palmeiras, a Leila, que ele tem o gabarito pra continuar na função. Só que é o seguinte, o que todo mundo comenta é que quem vai ficar no lugar do Barros é o Thiago Escuro, do RB Brasil. O Palmeiras sondou ele o ano passado, na chegada do Anderson Barros, e não deu certo. Ouviu o não dele, ouviu o não do Rodrigo Caetano, ouviu o não do cara da Bahia, do Bahia, né, que é Danilo, alguma coisa, eu não lembro agora. Mas o Palmeiras chegou a ouvir três não, pra depois cair no Barros, que ninguém conhecia o cara. Então, o Thiago Escuro, qual é a que pega dele? Ele é um cara que trabalha com a base, ele gosta muito de trabalhar com a base, então ele é um cara que vai fazer essa transição da base do Palmeiras, que hoje já é muito bem feita, não é tão difícil assim. Mas o principal, ele vai procurar jogadores novos, jogadores que é mais ou menos o perfil mesmo que o Gagliotti trabalha hoje, que nem lá no RB, os caras trouxeram o Claudinho, que tinha sido jogado de canto pela gambasada, pelo Corinthians. Então a gente vê exatamente a forma que ele pagou um, dois milhões de reais e vendeu o cara por 20 de euros, gente. Olha só, um lucro de milhões de por cento aí em cima. Então esse é o perfil do Thiago Escuro. É assim, são coisas, cara, que pra você testar no RB Brasil, vai dar certo. Pra você testar no Palmeiras, a gente fica na dúvida. Será que vai? Metzo a metzo, né? Não dá pra você apostar em todo mundo assim. O Alexandre Matos, a gente sabe, o perfil dele era esse. Ele pegava muitos jogadores que estavam aí meio aleatórios, que o pessoal não tava confiando muito e trazia pro time e dava certo ou não dava certo. Ou então tentava o Cadu, o Carlos Eduardo, um jogador que o Palmeiras tentou, pagou uma fortuna e não deu certo, que também foi pedido do bigode, do Felipão, né? Então a gente vê a forma que ele trabalha. E é uma forma interessante, né, gente? É uma forma que realmente, hoje em dia, pros moldes do futebol faz muito sentido. Não faz muito sentido você ir lá e ficar pagando milhões e milhões em cima de cara, porque você quebra o clube. Mas você trazer um cara graúdo, você trazer outro, Metzo, mais ou menos ali, e apostar nele, eu acho que é o que interessa. Fechou, rapaziada? Pessoal, curtiu o vídeo? Fortalece com o seu like, com a inscrição, com o sininho. Ó, Boné Cartana Rede, tem na Porcolândia, lá parcela também. Vocês calculam frete, é caré, é show de bola, é lindo, é liso, funciona. O João e a Luara atendem muito bem, hoje live no canal do Tiozão. Fiquem com Deus, um grande abraço, avante palestra. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e por ser esse ótimo torcedor. Avante, falhou!